Uma entrevista exclusiva aqui para a região com o Alexandre Muniz, que é promotor do caso da Flávia Goldinho Mafra. Muito boa tarde para você, Alexandre. Seja bem-vindo ao Jornal VIP. Boa tarde, Natália. Boa tarde aos espectadores do Jornal VIP. Eu estou só com um probleminha do áudio, que eu não estou conseguindo capturar muito bem o que vocês estão falando. Mas vamos tentar, vamos ver a entrevista. Alexandre, como funcionará o processo de acusação e julgamento da autora do crime? Bom, o procedimento dos casos que envolvem o Tribunal do Júri, ele é composto por duas fases. A primeira fase é aquela em que o juiz ouve as testemunhas arroladas, tanto pela acusação, quanto pela defesa. Também analisa as provas que foram trazidas pelas partes, desde o inquérito policial até o momento da acusação penal. E ao final dessa primeira fase, ele vai decidir se leva o caso a júri ou não. Determinando que o caso vá ao julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri, aí abre-se então uma segunda fase, que é a fase do plenário, onde as partes podem arrolar as testemunhas que vão ser ouvidas no plenário, perante os jurados. Então as partes fazem as argumentações acerca das provas, os jurados, e no final eles fazem a votação por meio do seu veredito. É condenando, ou absorvendo, quem está sendo citado lá. Doutor, por favor. Por favor. Doutor, pedindo para o senhor explicar um pouco mais detalhadamente, como funcionará a estratégia de acusação para as duas pessoas envolvidas nesse crime. Bom, a estratégia de acusação, o nome já diz estratégia, a gente não deve revelar, né? Mas, basicamente, o que a acusação pretende é, com base naquilo que foi colhido no inquérito policial, foi oferecida a denúncia. A denúncia é oferecida por três promotores, dois promotores da comarca de Tijucas e eu atuando aí em colaboração com eles, nos quais, por meio dessa denúncia, nós sustentamos ali a convicção daquilo que foi apurado no inquérito policial. Claro que nós ainda temos uma apuração do processo, dessa primeira fase do processo, em que, confirmado tudo aquilo que se relatou na denúncia, nós vamos sustentar aquilo no próprio plenário, na segunda fase. Mas, em caso de confirmação de insanidade mental, o que muda no processo? Bom, o exame de insanidade mental que o Ministério Público foi contrário à sua confecção, inclusive, na própria decisão, embora tenha deferido, o juiz mesmo afirma que é muito tênue a argumentação trazendo pela defesa, na realidade, a defesa trouxe ali dois argumentos para a realização do exame. O primeiro seria a confissão e o segundo seria a forma como o crime foi praticado. O que, a nosso ver, é um argumento completamente despiciano, porque a confissão, vários crimes são confessados por autores de crimes atrozes também, de crimes tão cruéis quanto o que está em análise. Então, isso não é sinônimo de que a pessoa tenha, por conta apenas disso, uma doença mental que possa torná-la inimputável. Mas, explicando, em teoria, um eventual exame de insanidade mental que declare a inimputabilidade pode gerar o que se chama, no procedimento do júri, de absolvição sumária, essa é a única tese da defesa. Essa absolvição sumária seria aquela declarada pelo próprio juiz, que não chega nem a enviar o caso ao tribunal do júri. Claro que o juiz não está distrito ao laudo, então ele não é obrigado a acatar aquilo que está no laudo de insanidade mental. Lembrando que esse laudo pode trazer três conclusões diferentes. Ele pode dizer que há imputabilidade integral, em que, então, o agente criminoso praticou aquela conduta sabendo da ilicitude dela, sabendo que era um crime, sabendo das consequências e podia parar se quisesse. Ou, então, ele pode declarar semi-imputabilidade, em que ele diz que houve uma parcial condição de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, e a outra que seria declarar a inimputabilidade e que, daí, sim, redundaria, talvez, numa absolvição sumária. Por que eu falo talvez? Porque o juiz não fica obrigado a... Ele não fica vinculado ao que está no laudo. Ele pode, por outras razões que não foram levadas em consideração, até pelo próprio perito, a definir que o caso deva ir a júri para que os jurados, então, decidam se é caso de inimputabilidade ou não. Doutor, o senhor falou sobre uma linha tênue e de uma possibilidade de insanidade mental. Queria que o senhor destacasse para a gente quais indícios e quais situações que levam a entender que essa é uma linha bastante tênue a possibilidade de insanidade mental da autora desse crime? Olha, na realidade, eu repito, para o Ministério Público não tem sequer linha tênue, não existe indícios ou evidências que pudessem afirmar tal circunstância. O que existe é que a defesa levantou essa questão e o juiz entendeu por bem, até em homenagem à ampla defesa, de realizar esse exame, mas sem que necessariamente tenha se declarado ou descoberto ali alguma evidência de insanidade mental. Eu falo isso porque os casos de insanidade mental que trazem aí a consequência, uma absorção imprópria, que se chama, no processo penal, que é a absorção daquele que é inimputável, ele praticou o crime, em circunstâncias dos quais não poderia ter praticado, mas ele é inimputável, não pode pagar por aquilo, são aqueles casos de pessoas que realmente têm um transtorno dos quais não façam eles entenderem, ou melhor, façam com que eles não entendam o que de fato se passou. Então, eu dou um exemplo do esquizofrênico, que não vê à sua frente a vítima, vê um monstro, vê um ser do qual ele vai atacar, porque senão ele acha que vai morrer se não praticar aquele ato. Diferentemente dos casos em que as pessoas praticam crimes que são realmente crimes cruéis, e esse aí não é o primeiro crime cruel, há vários outros casos de crimes cruéis que as pessoas não foram sequer cogitadas de terem algum grau de insanidade, e que mostram os autos a capacidade que a pessoa tem de ser totalmente sociável, de ter um CPF, de ter uma carteira de motorista, de dirigir carro por aí, de ter o seu emprego, de ter uma família, e que a família, inclusive, possa atestar que sempre, a vida inteira, foi uma pessoa normal diante de todos. Aí, quando pratica um crime, obviamente que se traz a questão da insinidade, mas isso não significa que, pelo tão só fato de ter praticado aquele crime, por mais incompreensível que seja, porque na visão de todos que olham, analisam, realmente é algo incompreensível, mas isso não significa por si que a pessoa não saiba, ou não soubesse o que estava fazendo, e nem as consequências da prática dessa conduta. Promotor, no caso da Rosalba, você ter o laudo de insanidade mental, ela não vai para a prisão, mas ela passaria por um tratamento, qual é o procedimento se esse laudo existir? Se houver um exame que declare a inimputabilidade dela, ou seja, que ela declare a insanidade no sentido de ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou de se determinar com esse entendimento, como eu disse, o juiz pode rejeitar a conclusão desse laudo e ainda assim mandar a júri, para que os jurados decidem sobre a imputabilidade ou não. A outra solução que ele pode dar é de acatar o que está no laudo e fazer a absolvição sumária, que aí significaria com certeza o encaminhamento da agente, da autora, da ré, a um hospital psiquiátrico para tratamento. E esse tratamento, qual o tempo de duração? Existem as circunstâncias em que ela é analisada periodicamente, anualmente, e aí se verificar nessas análises periódicas que ela está pronta para voltar à sociedade, ela volta. Isso significa que poderia voltar, por exemplo, a depender do exame, e aqui eu estou fazendo um exercício puramente de futurologia, um ano depois. Mas, no caso, durante o tratamento, ela ficaria tecnicamente presa no local onde faria o tratamento? Se o juiz determinar isso em medida de segurança numa suposta, numa hipotética situação de que ele conclua pela inimputabilidade, aí sim. Mas ele pode também determinar um tratamento que não seja hospitalar. Isso tudo vai depender do que ele vai encontrar dentro do laudo de insanidade mental se esse laudo chegar a essa conclusão. Doutor, para a gente exemplificar, seria mais ou menos algo parecido com o famoso caso de repercussão nacional do Champim, que assassinou a Liana em 2003 lá no estado de São Paulo? Seria algo semelhante? Não, eu acho que são circunstâncias diferentes. O caso do Champim, se não me engano, ele tinha a questão da menoridade, a inimputabilidade decorrente da menoridade. E esse caso, não. Esse caso, ela é maior de 21, maior de 18, então, portanto, ela já responde pelos crimes. Claro que, como eu disse, há situações em que essa inimputabilidade ela pode ser negada, ou seja, declarada a inimputabilidade, mas são casos bem específicos em que há uma doença mental que cause essa inimputabilidade, com o qual nós não concordamos nessa situação do processo que tramita na comarca de Tijucas. Promotor, agora falando sobre o marido da Rosalba, os promotores creditam ele como coautor do crime. Existe alguma prova que defina isso? Sim, na verdade, eu não posso falar em uma prova, mas temos ali o conjunto de provas, o conjunto de evidências que foi colhido no inquérito policial e que nos deu suporte para oferecer a denúncia que foi recebida pelo juízo de primeiro grau. Decisão essa que não houve qualquer espécie de inculginação. Portanto, nós temos a justa causa necessária para processá-lo e acusá-lo pela prática desse delito em coautoria. Quando se fala em coautoria, não significa que ele tenha praticado a conduta em si. Eu costumo sempre, quando faço as sessões do tribunal do júri, quando nós temos casos de coautoria, eu costumo explicar isso para os jurados, que a coautoria significa quando você de qualquer modo concorre para o crime. Quando o código, o nosso código, no artigo 29, fala de qualquer modo, ele quer dizer que qualquer conduta que você pratique que vise atingir aquele objetivo é o suficiente para torná-lo coautor do crime. Ou seja, quando você tem ciência de que aquele ato será praticado, quando você adere àquela conduta, quando você concorda com aquela conduta, com aquilo que vai ser praticado, e que mesmo depois de praticado ainda você pratica outros atos que possam fazer com que o objetivo seja satisfeito. E, nesse caso, não podendo assim estabelecer ou dizer qual a prova, Natália, mas sim o conjunto de provas que estão no inquérito policial foi o que nos deu a guarida suficiente para oferecer essa denúncia contra o marido também. Poderia alegar também algumas, no caso do marido da Rosalba, ele também poderia alegar alguma insanidade mental ou ser coagido pela autora, alguma coisa nesse sentido? Perdão, eu vou pedir para repetir a pergunta, eu não consegui captar porque cortou o sinal. Eu perguntei se no caso do marido da Rosalba, no caso seja provado que ele é realmente coautor do crime, ele poderia alegar também alguma insanidade mental ou até mesmo ter sido coagido pela autora ou algo nesse sentido? Certo, eu consegui captar alguns trechos da tua pergunta, mas eu acho que eu consegui entender o que você quis perguntar. Se o coautor poderia também alegar a insanidade, seria até curioso, nós temos um duplo caso de insanidade mental, o que na verdade tornaria ainda mais clara a inexistência de insanidade nenhuma. Eu costumo dizer, um caso de insanidade mental costuma acontecer com uma pessoa só, não em coautoria com outra pessoa. Mas, se houvesse uma mudança aí na linha de defesa, o que não se apresentou até agora, pelo que se apresentou até agora, ele nega a autoria, nega a ciência, né, isso, obviamente, que vai ser analisado no transcurso do processo até o final dessa primeira fase, mas, obviamente, que se viesse uma mudança, e eu estou falando aqui, hipoteticamente, uma mudança de defesa em que ele alegasse ou que, ou insanidade também, aí o juiz, novamente, analisaria para ver se é caso de se fazer um exame ou não, e se entender que seja caso de se realizar o exame, determinaria essa realização de exame por um perito habilitado para tanto, né, e num caso de alegação de coação, também, tudo isso aí, na verdade, depende de comprovação, e não pura e simplesmente de alegação, eu acho que isso é o importante que se diga em termos de processo penal, né, no processo penal, o nosso, o artigo 155, 156 do Código de Processo Penal estabelece ali a questão da produção de provas e do ônus da prova, que cabe a quem alega, então o Ministério Público está alegando que ambos praticaram o crime, cada um de uma maneira, mas que praticaram e aderiram a sua conduta para a prática do crime, se eles trazem em si outras alegações no qual tentem se eximir dessa responsabilidade, obviamente, que vai se analisar para ver se existe prova disso ou não, se existe prova, ok, se não existe prova, o processo continua tal qual está descrito na denúncia. Doutor, o casal é acusado de praticar seis crimes, eu vou relatar aqui, homicídio qualificado com a gestante, a tentativa de homicídio qualificado com o bebê, a ocultação de cadáver, o parto suposto, a subtração de incapaz e também a fraude processual. O senhor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre cada crime e também se o senhor acredita que ambos serão condenados por todos esses seis crimes. Certo, é uma série de crimes dos quais eles foram acusados, o crime, os dois crimes que na realidade eles jogam a competência para o tribunal do júri, são os de homicídio, aqui eu até faço uma retificação, na verdade, nós estamos tratando de homicídio, nós estamos tratando de um feminicídio, né, e que, então nós temos ali a questão do feminicídio praticado contra a Flávia e também uma tentativa de homicídio praticada contra a criança, pela forma com que ela praticou. Esses são os dois crimes que na realidade jogam o processo para a competência do tribunal do júri. Os outros crimes são chamados de crimes conexos. Por quê? Há uma série de crimes que foram praticados em conjunto com o homicídio, como a própria subtração de incapazes, o parto suposto, que é declarar como se o filho fosse seu, como se tivesse nascido de si, né, e não de outra pessoa, a fraude processual também, que foi posterior ao crime de homicídio, que teria ocorrido posterior ao crime de homicídio, que segundo, ali nós relatamos na denúncia, foi quando se levou todos os objetos da vítima para a residência deles para que não fosse descoberto, pelo menos, não imediatamente, a identidade dela. Enfim, são crimes conexos que também vão ser julgados, vão ser analisados pelo tribunal do júri. Eles, quando os jurados, eles terminam de ouvir as explanações da acusação e da defesa, eles são estados pelo juiz a dizer se estão satisfeitos com tudo aquilo, e ele leva eles para uma sala secreta onde o juiz, então, vai dar para eles duas cedas, uma de sim ou não, e eles vão respondendo a uma série de quesitos a respeito das perguntas, quesitos esses que são feitos de maneira muito objetiva, falando sobre cada um dos crimes. Então, primeiro vai falar sobre o crime de homicídio, se houve a prática desse crime de homicídio, quem praticou o crime de homicídio, sobre as qualificadoras, desse crime de homicídio, e daí depois o juiz pula para os demais crimes e vai perguntando a mesma coisa em relação aos demais crimes. Até então que chega a ser um resultado e o juiz, com base naquele resultado, profere uma sentença dando, aplicando uma pena. Luan, temos mais alguma questão para o promotor do caso da Flávia Godinho Mafra esclarecer? Então, gostaríamos da participação do doutor por diversas horas, acho que é um crime que, como a gente já vem destacando há bastante tempo, chocou todo o país, toda a nossa região, principalmente o município de Canelinha. Então, gostaríamos de ter algumas horas para conversar com o senhor, mas infelizmente o nosso tempo já se encerrou e eu agradeço em nome da equipe do Vipo Social a sua participação, a sua disponibilidade para estar aqui e trazer alguns detalhes desse caso que para o grande público ainda é bastante complicado. no decorrer da semana ou dos próximos dias a gente sabe que novos detalhes deste crime vão surgir, vão ser esclarecidos e agradecemos muito a sua participação e todo o esclarecimento no dia de hoje. Tá certo, eu agradeço o convite feito para essa entrevista. Como eu disse, trata-se de um crime de procedimento do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é uma instituição popular e democrática, então, nada mais justo do que realmente a população possa ter conhecimento acerca de tudo que está sendo feito. Independentemente da questão do resultado, é importante se falar, é um processo criminal. O Ministério Público reafirmou ali a sua convicção no momento da denúncia, depois dessa primeira fase do processo, vai reanalisar todo o processo e ver o que se pode confirmar daquilo que estava na denúncia ou não e depois, numa segunda fase, também lá no plenário. Então, fico à disposição de vocês, obviamente, algumas questões não podem ser faladas, mas certamente o funcionamento de tudo que está acontecendo ou então a explicação a respeito de algumas questões que surgem durante o processo, a gente pode falar com certeza para vocês. Eu que agradeço. Promotor, muito obrigado. Obrigado ao promotor, o doutor Alexandre Caim Muniz, promotor do Ministério do Ministério Público de Santa Catarina, que falou isso no quadro Corrências Policiais sobre a sequência da investigação do caso Flávia Godinho Mafra.